Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online aí galera. E estou de volta aqui com um vídeo top galera, com um esquema monstro que o Gadocha criou aí pra galera semi-pobre. Bom galera, a galera semi-pobre por quê? Porque nesse bug galera, a gente não vai precisar de ter nem o com e nem a garagem executiva. A gente vai usar Motoclube pra salvar. E a gente vai duplicar moto galera. A gente vai duplicar, eu vou duplicar a Deathbike, ela vale 1 milhão e 400. E dá pra você também duplicar qualquer moto, mas assim, pra ganhar dinheiro, ou é a Deathbike ou moto com melhoria bem. E no caso, essa minha aqui é a Diablos. Eu vou comprar uma Fage pra cá, que eu não tenho Fage ainda. E assim que ela chegar, a gente começa a fazer o bug. Na verdade, eu posso comprar e já fazer o bug. Esse bug é o mesmo da Arena, porém vai mudar o jeito de salvar e vai mudar também que você vai estar duplicando moto. Em vez de você usar o LED, você tem que usar uma Fage, tá bom? Não adianta comprar o LED, porque se você comprar o LED, quando você for guardar lá no... Mesmo sendo moto, quando você for guardar lá no Motoclube, ela dá problema. Aí galera, ó, o seguinte. Essa moto aqui, ó, ela vale... Pra venda, a cópia dela vale 380 e ela é mais barata. Ela só tem a melhoria B. Agora, aquela ali, ela é barata também a moto, mas porém a melhoria da... Ela tem a melhoria da Arena, é uma melhoria mais cara, mas porém ela vale 1 milhão e 400 por cópia. 450, mais ou menos isso, por cópia. Tranquilo? A minha Fage tá chegando ali. É, só vou testar aqui, ah, ver se o meu amigo tá online ainda. E recomendo vocês fazer sempre isso, dar uma... Se juntar a seção do amigo, assim que carregar, você pega e cancela. Pra a hora que a gente for fazer o bug ser mais rápido. Galera, esse método aqui, ele é do Gadosha, tá bom? Foi ele que desenvolveu esse método. Desenvolveu esse método de salvar o bug em si e de outro, mas ele desenvolveu esse outro método. Então, é, os créditos vai pra ele. O link dele está na descrição. Qualquer coisa, passa lá, dá uma olhada lá, dá uma inscrivida no canal do Parça Lá, que ele tem um vídeo top. Bom galera, agora eu vou entrar aqui, ó, na Arena aqui. Aqui é só confirmar pra entrar. É o mesmo esquema do bug do Easy, tá? Lembrando que isso aqui funciona com o Easy também. Só que, porém, você não pode salvar no Motoclube. Esse esquema aqui é só pra motos, tá bom? Bom, você entrou aqui, ó, na Arena, no Espectador aqui. Vai começar a carregar. A tela vai ficar preta, galera, e vai voltar. Assim que vai voltar, vai voltar como carregando ali. Assim que sumiu o carregando, você se junta à seção do seu amigo. Independente do mod de mira. Pode ser qualquer mod de mira, ó. Tá carregando, vai sumir o carregando e vai ficar só aquela bolinha. Aí, nessa vez aqui, agora a gente dá duas FPS e junta a seção de amigo. Lembrando que esse bug funciona pro Xbox One e também funciona pra PC, mas de uma forma um pouco diferente. O link do PC vai estar na descrição. Qualquer coisa, vocês dêem uma olhada lá se vocês for do PC. Bom, agora aqui, galera, é só esperar carregar. E assim que carregar, vai formar um limbo. Se formar um limbo por trás da tela de carregando, já era. O bug deu certo. Você vai aparecer na seção, vai cair de paraquedas, vai aparecer na seção. Aí você pega um carro e vai lá para a Arena e continua a duplicação. É o mesmo esquema, porém o final vai mudar, que é a hora de salvar o carro. A Arena e a gente usava ou compra e salvar ou uma garagem executiva. Que são extremamente caras. Então, esse bug aqui, se você for pobre, você vai conseguir diminuir um grande custo aí. A moto, se você não tiver a moto, pode duplicar qualquer moto que você tenha e vai vendendo a melhoria dela até chegar no valor pra comprar uma moto que vale mais. Como eu disse, compensa mais a Dead Bike. Se você não tiver dinheiro pra comprar a Dead Bike ou não quiser comprar a Dead Bike, dá pra comprar uma tipo a Diabolos. Colocar a melhoria da BN que você consegue duplicar. Aqui, galera, já era. Bugou. Agora é só esperar carregar a seção. A gente vai cair na seção e depois ir para a Arena. Vou dar aquela cortada monstra e volto lá na Arena. Tchau, tchau. Bom, galera, de volta na Arena. Você vai pegar e vai lá na sua faja. Lembra que eu comprei uma faja para a primeira vaga ali. Ela não tinha chegado ainda como eu fazer o bug, mas ela já chegou. Então, beleza. Agora é só subir na faja, acelerar e levar ela à oficina. Quando você for para o lado da oficina, ela vai sumir. Então, está dando certo. Então, agora você vem aqui e você vai pegar e vai trocar a Dead Bike pela faja. Ou a sua moto que você for duplicar pela faja. Então, agora a faja está para o outro lado. A gente vai ter que subir na faja. Muito cuidado para não sair com a Dead Bike. Como a faja foi para cá, aqui você vai levantar o celular. Vai aqui em Atividades. E agora você vai começar qualquer serviço. Começou de golfe mesmo. Começa sozinho. Inicia. Isso aqui é só para você ser expulso da Arena. Você vai ser expulso e vai aparecer fora da Arena com a moto. Tranquilo, levanta o celular. Vai de novo em Outra Atividade. Só para cancelar. Para você não ir para o log. Agora é só acelerar para o seu motoclube, galera. Então, galera. Motoclube. Tem motoclube de 200. Eu não aconselho muito. Porque esse motoclube de 200 vai ser lá no deserto. Você vai ter que levar essa moto lá para o deserto. Então, compensa você comprar um aqui de uns 300 aqui. Só que assim. Não é só o do motoclube que você precisa. Você vai precisar da oficina também. Então, é um motoclube mais oficina. Então, vai ser média de 800 aí. Mais 980 da Arena. Você vai gastar em 1.700.000 a 1.800.000, tá bom? Para fazer esse bug. Chegou aqui. Vou entrar aqui na garagem da Arena. Outra coisa, galera. Ah, da Arena não. Do motoclube. Outra coisa. Seu motoclube não pode estar cheio. Se ele estiver cheio e você tiver que substituir, não dá certo. Quando você for substituir, ela volta a virar fácil. Desci aqui da moto. Subo na moto novamente. Setinha para a direita para ir para a oficina. E aqui na oficina eu vou trocar qualquer coisa. Qualquer peça da moto. Placa, essa moto não tem placa. Mas cor, qualquer coisa que seja barata aí. Se quiser trocar. Eu vou trocar aqui a cor. Vou colocar uma corzinha qualquer aqui. Pode... Eita gato doido. Para o caso, chega a dar um susto no mim aqui. Bom. Vou trocar qualquer cor. Eu coloquei uma cor meio cara, mas você pode escolher a cor mais barata. Só sair da oficina. E agora eu vou mostrar para vocês, galera, que ela já não é mais fácil. Depois que você troca a melhoria, ela já se torna... Se você troca alguma melhoria, ela já se torna a Death Bike. Olha lá. Death Bike. Tranquilo? Agora aqui, galera, o que eu posso fazer? Posso deixar ela aqui e voltar a duplicar. Ou posso vender ela. Ou posso levar ela e armazenar em outra garagem. Você que sabe. Você pode armazenar elas aqui. Lembrando que se encher, o bug para de funcionar. Porque daí a moto volta a ser fágio. Aí no lugar de estar escrito como essa aqui, Death Bike, ela volta a ser fágio. Então, assim, tem que estar... A garagem tem que estar... Não vazia, mas tem que ter vaga para a moto poder entrar. Galera, eu vou só lá vender ela para vocês verem o preço. Vou cortar aqui e volto lá na arena. Bom, galera, eu estou chegando aqui. Vou entrar aqui para vocês verem que vai aparecer, vai ficar do lado da minha original também. Eu vou vender essa aqui, a cópia. A original eu vou deixar ali para eu continuar duplicando. Olha, cheguei aqui, galera. Essa minha cópia está aqui e a original está ali. Está vendo? Vou apertar para a direita agora para eu vender ela. Vou vender essa aqui já. Só para vocês verem o preço. Então, esse bug para a galera que está semi-pobre aí, galera, compensa. Olha, vender. Está lá, 1.400, galera. Muito top, muito fácil de fazer. Se você tem com o tema executivo, você pode fazer esse bug usando o ICY, que vale mais. Tranquilo? Então, era isso, galera. Não se esqueça. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se não for inscrito no canal, não se inscreva. Ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.